O vereador Nunes, né, que veio prestigiar o nosso trabalho, o projeto aqui, o projeto do Guarani E eu quero agradecer já de coração mesmo aqui, estamos juntos aqui para ajudar E eu queria que você nos desse um apoio, o que for preciso aqui, nós estamos à sua disposição Bom dia aí, rapaziada! Bom dia! Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer aqui ao Adriano Sheik Que foi quem fez o contato para a gente estar aqui hoje Agradecer aqui ao Salvador, agradecer a todos E ao presidente também, que é o seu Luiz ali Seu Luiz, agradecer a todos que proporcionaram esse encontro aqui Vocês conhecem aqui na região Campo do Garoa? Lindo, Luiz! Mais ou menos O Campo do Garoa está ficando a coisa mais linda do mundo Sou eu que estou fazendo aquele campo lá, era um terrão No início da obra lá, tinha um senhor de 65 anos fazendo um depoimento Ele falou, Nunes, desde 5 anos de idade que eu jogava aqui nesse terrão E hoje, depois de 65 anos, ver o meu sonho sendo realizado Isso aí não tem preço, galera! Então assim, eu estou vereador de São Paulo, uma das principais bandeiras minha é o esporte Eu faço lá no Heliópolis a Copa Nunes Peixeiro, que é como eu sou conhecido Já décima edição E todos os anos a gente faz nossa Copa Então é uma área que eu apoio e prestigio muito Porque eu acho que investir no esporte é investir na saúde e é investir em cidadania Acho que o esporte transforma os garotos, assim como vocês, em grandes cidadãos futuros Então quero parabenizar aqui os organizadores dos eventos de vocês aqui, do treino Porque transforma grandes atletas Então, sucesso para vocês E vamos trocar uma ideia do que tiver nosso alcance Vamos caminhar juntos aí, beleza? Amém! 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 Obrigado.